Ele será vitorioso, sempre com a presença, porque aqui só tem trabalhadores. Vamos orar? Ele está de chapéu aqui no chapéu aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Teu, Jesus e o Senhor. Queremos te agradecer, Senhor amado, por mais uma vida de vida. Te agradecer pela saúde, pelo emprego, pela família. Por estarmos aqui neste movimento, Senhor, cada do Seu lado, mas todos com só sentido, uma só razão. Um Brasil melhor, meu Deus. Que Tu vá adiante, Senhor, de cada caminhão desse, Senhor, porque esta luta, Senhor, é para Tua glória, meu Pai. Ajuda cada um, Senhor amado, em que eles pensem sempre com seus familiares, neles, meu Pai amado, num Brasil melhor, meu Deus. Que Tu possa, ó Senhor da glória, ajudar os caminhões deles, a presença militar, Senhor, para que comecemos e terminamos, se diz, em paz e em segurança. O que este dia Tu fizer, Senhor, para nós Te glorificar, meu Pai. Deus, Te agradecemos, Senhor, pelo sol, Senhor, pela saúde, pelo alimento, Senhor, e pela Tua mão de Deus sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, abençoe cada um, Senhor amado, de onde quer que seja, dentro de Pernambuco, dentro de outros estados, mas que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, nasceu cada um, Senhor. E que todos nós, tanto caminhoneiros, como polícia militar, como Pernambuco, como o Brasil, seja vitorioso, Senhor. Repreenda esse espírito de corrupção e traz a paz para o nosso país. É o que nós Te pedimos, Deus, ajuda-se a alguém mesmo, se alguém estiver enfermo, ajuda na enfermidade, Senhor. Se tiver com problema de casamento, ajuda com problema de casamento, Senhor. Se tiver filho das drogas, com algum problema, Senhor, vai lá e liberta, meu Pai, porque Tu és Deus grande e poderoso, Senhor. Deus eterno, muito obrigado por tudo. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reivinha para todos os seres. Amém! Amém! Amém!